Prefeito, o senhor está convivendo bastante com o governador, com o vice-governador no caso agora. Alguma reivindicação especial de bastante importância agora nesse momento? Júlio, o principal tema é o nosso tema da saúde, do nosso hospital Santa Terezinha que atende toda essa região. Nós precisamos arrumar recursos para custeio, melhorar a parte do custeio. Então esse é fundamental, é isso que eu estou conversando com o vice-governador bem de pertinho lá dentro do carro. Eu estou dizendo para ele ao governador, toda essa estrutura de saúde, se não estiver lá, a coisa não vai funcionar.